Oi ateliê, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Sofia, artista e criadora de conteúdo e estou aqui toda semana trazendo vídeos novos para você. E vídeos curtos todos os dias com muito tutorial de aquarela para você evoluir na sua arte. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva porque me ajuda muito como criadora de conteúdo e tem muita gente assistindo os vídeos, mas não estando inscrito no canal. Então, por favor, não esqueçam de se inscrever e deixar o like porque se você está aqui é porque você gosta muito de arte, vlogs e todo esse universo que a gente sempre fala por aqui. No vídeo de hoje, nós vamos fazer pinturas natalinas, isso mesmo, um especial de Natal para você fazer cartões de Natal, decoração, presentear quem você ama. Tem um monte de possibilidades com essas artes lindas de Natal, super criativas e super fáceis de fazer e você vai se divertir no processo. Então, vem comigo porque eu tenho certeza que você vai adorar esse vídeo. Vamos lá? Pra começar, vamos falar de alguns tamanhos que a gente tem aqui. Sabe aquele pedaço de papel de aquarela que você acabou recortando e não vai usar mais? Muito bem, você pode usar ele pra fazer ou um cartãozinho de frente e verso que você escreve aqui atrás e a pintura na frente, ou você consegue pegar aí um tamanho maior e dobrar ele ao meio, tá? Então, aí você pode escolher o tamanho que for melhor pra você. Assim, ó, por exemplo, você já tem ele e aqui atrás você escreve a sua mensagem. Ah, essa pintura aqui eu já fiz ela pra vocês, tá? E o tutorial vai estar lá no meu Insta. Então, me sigam por lá, porque as pinturas lá são diferentes das pinturas aqui. Então, seguindo os dois aí, você tem o dobro de conteúdo pra você aproveitar e fazer muita aquarela. Ó, pra exemplificar pra vocês. Aqui eu tô com uma folha no tamanho 24cm por 32cm. Eu vou cortar ela ao meio e eu vou dobrar cada uma das partes pra fazer os convitinhos. Dividi em dois. Então, tava assim, dividi na metade de 32, né? Que é 16. E aqui, ó, ficou com 24cm por 16cm. Eu vou simplesmente juntar as pontinhas pra fazer um convite. Lembrem-se, com papel de aquarela, mesmo que seja um convite, a arte vai ficar estampada na frente. Se você quiser fazer também no seu sketchbook, pra treinar, ou numa folha avulsa, fica à vontade, caso você não queira fazer. Mas eu tô dando essa opção porque a gente gosta e muito de presentes criativos. Então, você pode fazer uma cartinha bem bonita. Mesmo que um presente simples, você colocar uma cartinha junto. Tudo que é feito à mão tem mais valor. A pessoa que receber a sua cartinha vai amar muito. Então, aqui, ó, ficamos num tamanho bem legal pra fazer a arte aqui no meio. E eu vou dar essas opções aqui em folhinhas avulsas, tá? Então, vem comigo porque além de super fáceis, essas aquarelas vão liberar a sua criatividade e são muito divertidas de fazer. Para a primeira pintura, você vai utilizar um recipiente redondo. Então, aí, a gente vai estampar aqui algumas bolinhas. E se você tiver tinta dourada ou caneta dourada, é muito legal também. Vou escolher uma cor aqui, primeiramente, pra gente deixar no nosso godê. Então, vou molhar todas as minhas tintas aqui. Essas aqui também. E eu acho que eu vou fazer uma bolinha de cada cor. Então, primeiro, eu vou utilizar, vamos lá, esse azul aqui. Então, vou colocar ele em bastante quantidade aqui, com água. E vou pegar o meu recipiente e molhar as bordinhas dele. Assim, dessa forma. Vou deixar esse espacinho aqui pra escrever alguma coisa. E vou colocar aqui. Só pra gente ter aí o formato da bolinha. Nem precisa fazer tudo. Vou limpar, que é importante. Limpar o nosso recipiente. Limpa o pincel que você tá pegando o seu pigmento. Vou usar o verde também. Esse verde bem aqui, ó. E vou deixando ali no godê pra gente utilizar, viu? Agora, eu vou usar um vermelho. Vou colocar aqui. E vou repetir esse azul. Do lado de cá, ó. Deixar ele um pouquinho pra fora mesmo. Vou repetir o vermelho. Aqui, ó. E vou repetir o verde. Pode dar umas batidinhas assim. Saindo um pouquinho aqui pra fora também. Agora, vamos lá preencher. Vou usar um pincel menor. E eu vou começar com o vermelho. Então, vou pegar ele puro. Cuidado pra não passar a mão onde estiver úmido, viu? Eu vou passar aqui, ó. Em toda a minha bolinha. Preencher ela inteira. Não tenha medo de usar água. É legal que fique esse aspecto de empossadinho. Porque quando secar, vai ficar um efeito legal. Antes de secar completamente, eu vou vir com o segundo tom de vermelho. Vou fazer isso também com esse meu vermelho aqui. Lembre-se, quando a pintura seca, a tinta, ela perde um pouco ali daquela vivacidade da cor. Então, não vai ficar tão pigmentado. Então, pode abusar dos seus pigmentos. Seja criativo. E aproveite o seu processo. Vamos lá. Vou fazer esse azul de cá. Ó, tá vendo que tinha pigmento vermelho? Então, é importante limpar bem o pincel. Pra não ficar nenhum resíduo. Se você quiser misturar mais de um azul que você tenha, pode também. E vou passar em volta de toda a bolinha. Vou fazer isso com os outros. Agora, eu vou criar um contraste. Misturei vermelho com verde. Pra fazer esse tom mais escuro aqui de verde. Eu já havia ensinado pra vocês. Principalmente nos vídeos curtos. E vou usar esse outro tom aqui, ó. De vermelho. Pra fazer um degradê legal aqui também. Não precisa ficar perfeito, viu? É pra ser uma pintura bem fluida. Bem solta mesmo. Então, se a pintura embaixo tiver molhada, melhor ainda. Igual essas aqui. Em alguns cantinhos secaram. Mas em outros ela tá mais pigmentada. Fica bem legal o efeito. Olha só. Vou fazer isso nessa azul também. Agora você vai esperar secar. Pra nossa próxima etapa das bolinhas. Agora, quando a sua pintura estiver seca. Eu vou dar algumas opções pra vocês. Vocês podem usar tinta dourada. Prata. Rose gold. O que vocês quiserem. Seja em tubo. Pastilha. Caneta. Vocês podem usar também. Aqui eu tenho, ó. Uma rose gold. Essa prata que eu vou mostrar um exemplo que eu fiz em prata. Que ficou a coisa mais linda também. Então, o importante é você ser criativo. E fazer com que você tiver aí ao seu alcance. Então, vamos lá. Vou fazer com essa tinta dourada aqui. E a gente vai fazer o seguinte. Até espremer um pouquinho ela aqui, ó. Vou pegar direto do tubo. E a gente vai fazer como se fosse aquele penduracalho da bolinha de Natal. Este aqui, ó. Tá vendo? Esse negocinho aqui. Então, percebam que o formato dele é como se fosse um retângulozinho aqui. Só que ele pende mais pro lado, assim, ó. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. E essa partezinha onde a gente acopla ela na árvore. Então, primeiro é esta daqui. Vou colocar um pouquinho de água. Tá vendo? Como se fosse mesmo um retângulo. Só que nesse lado aqui, ao invés de fazer totalmente reto, eu faço um pouquinho ele curvado. E por último, a alcinha aqui, ó. Você pode fazer dessa forma aqui. Com a caneta é até mais fácil, viu? Vou fazer essa aqui pra cá, ó. Nessa direção. Essa aqui tá mais grossinha. Então, eu vou engrossar essa aqui também. Essa aqui eu vou fazer pra baixo. Bem simplesinho, ó. Essa eu vou fazer pra cá. Vocês viram aí no time-lapse que eu coloquei bolinhas aqui também, que é dar um charme a mais pra pintura. Olha aqui que gracinha. E como a tinta, ela é dourada, quando passa assim na luz, ó, ela brilha. Coisa mais linda. Vê se não é um charme fazer uma pintura dessa. Fácil e muito criativa. E aqui, ó. Tinha colocado uma fitinha só pra não ficar abrindo o cartão. Mas olha que legal. Vira um cartão lindo. Você pode presentear quem você quiser. Eu fiz também essa opção com as bolinhas todas no azul e no prata. Fiz com a caneta. Olha que coisa mais linda. Gente, vê se eu aguento. E eu tô, assim, pensando qual que eu gostei mais. Porque a prata me chamou muito a atenção também. Olha só. Coisa mais linda, né? Vamos pra próxima. Vamos pra nossa segunda pintura. Que vai ser desmembrada em várias mini árvores. Então, vou mostrar vários modelos de como fazer mini árvores em aquarela. Muito fáceis pra vocês comporem aí um cartão, um arte, um quadrinho natalino. Até como presente. Seja o que vocês quiserem fazer. E eu vou fazer aqui no meu sketchbook. Então, vou fazer, acho que, cinco aqui e mais cinco embaixo. Vai ficar a coisinha mais linda. Primeiro, tô limpando meus pincéis aqui pra garantir que não tem nenhum outro resíduo. Esse aqui tem um resíduo de verde, que coincidentemente é o que eu vou utilizar. Pra fazer esse verde, você vai pegar o verde que tá aí na sua paleta. Provavelmente deve ser esse, assim, ó. Que tem um tom ali mais... menos realista. E você vai adicionar amarelo nele. Então, você vai adicionar o amarelo. E se ficar aquele verdão, muito verdão, e você gostar de um pouco mais fechado, você pode adicionar um pouquinho ali de vermelho. Que é a cor oposta do verde. Vou deixar o meu um pouquinho mais amarelo lá. Eu gosto assim. Então, vamos lá. Pra fazer a primeira arvorezinha, a gente vai fazer aqui a estrutura dela. Que basicamente é um triângulo. Então, ó, vou fazer ela assim. Pra vocês entenderem como que vai ser a estrutura dela. Então, aqui a gente vai fazer uma linha menor, depois uma um pouco maior. E assim sucessivamente. Me fala se isso aqui não é um momento de terapia. A aquarela trabalha muito a nossa paciência. Então, é uma delícia pra você trabalhar, principalmente quando você tá sentindo ansiedade. Agora, aqui do lado, eu vou fazer ela, literalmente, um triângulo. E vou preencher. Só que, quanto mais pro final, fazer um degradêzinho nela aqui. Pra deixar ela mais forte, eu vou usar o vermelho. E olha, quase que eu me esqueci. Vamos fazer a cestinha dela. Vou usar esse amarelo ocre aqui, ó. E vou fazer aqui, mais ou menos, esse formato. Engraçado, é o mesmo formato que a gente utilizou naquela outra pintura anterior. Vocês repararam isso? Se você quiser usar um tom de marrom pra fazer um pequeno degradê, você pode também. Sinta-se à vontade pra fazer. Só de dar batidinhas aqui, ó, em um lado, já faz ali um mini sombreado. Fica a coisinha mais fofa. Olha, gracinha. Eu nem. Próxima. Vamos dar batidinhas. A gente vai dar batidinhas. Aqui, ó, fiz o formato aqui primeiro. Agora, eu vou preencher, fazendo esses pontinhos aqui dentro. Essa aqui também é uma gracinha. Vou fazer a cestinha dela. Vamos pra próxima. Ela é parecida com essa, só que dessa vez, ela vai ser sem a haste no meio. Só ali as marcações. Eu vou tentar fazer um degradê. Então, vou fazer ela maior aqui. Tirar um pouco da tinta. Aí, agora, adicionei um pouquinho mais de tinta. Agora, eu vou tirar, deixar ela quase, quase nada de pigmento. Ai, gente, tá bonitinho demais. Agora, novamente, com pigmento. Tô achando que eu fiz pequeno demais, não? E agora, quase nada de novo. É bom que você vai treinando a sua pincelada e o seu degradê. São exercícios bem legais. E aqui, eu vou fazer assim, ó. Fazer no estilo. Bonitinho demais. Apaixonada com essas mini árvores. Vocês podem estampar, ó, o mini convite assim, com uma graça. Vamos mais uma. Essa aqui, ó, eu vou fazer uma espiral. Então, eu vou fazer assim, ó. E aumentando a espiral dela. Tá vendo? Tô achando esse exercício muito divertido. Espero que vocês estejam gostando de fazer também. Além disso, você treina a sua aquarela. Gente, muito fácil essas aquarelas aqui. E fica uma gracinha. Vou fazer várias pinceladas desiguais. Umas maiores, outras menores. Pra compor aqui. Vocês viram que fez um degradê, né? À medida que foi acabando o pigmento ali. Vamos mais. Essa aqui, ó. É uma lindeza também. Vamos fazer um mini triângulo. Depois. Aumentando. É como se estivesse cortando aqui. Aquele triângulo maior. Fazer outro aqui, ó. Com o verde mais escuro. Que vai ser. Um. Dois. Três triângulos. Só que agora eu vou preencher eles. Dessa forma. E vou puxar. Como se fosse ali a folhagem. Olha que gracinha. A outra, a gente vai fazer a haste dela. Pode ser em marrom, se você quiser. E a gente vai fazer... Assim. Puxando as folhagens de lá pra cá. E vou deixar o meinho um pouco mais... Com um tom mais forte. Gente, sério. Olha essa gracinha que ficou. Pra você fazer um quadrinho de Natal, dar de presente. Pra quem você quiser. Ou decorar a sua casa. Cada um é diferente da outra. Solta a sua criatividade. Que o resultado fica leve e divertido. Muito gostoso de fazer. Caso vocês estejam se perguntando. Sophie, você não vai ensinar uma árvore realista? Então eu já ensinei essa árvore aqui. Lá no meu Instagram. Então se você quer ver como fazer. Um tutorial bem legal. Rapidinho de fazer também. É essa árvore realista aqui. Você também pode, caso queira. Fazer dourado, né? Bolinhas douradas. Ou com caneta dourada. Ou com a caneta branca também. Simulando neve aqui em cima. Que dá um resultado diferente. E fica lindo também. Então não deixa de me seguir por lá. Pra não perder os conteúdos. Vamos pra próxima pintura? Pra nossa terceira pintura. Eu vou usar um recipiente aqui, ó. Essa é uma caneca minha que quebrou. Eu utilizei ela como porta-vela. Como vocês estão vendo aqui. E a gente vai utilizar um formato maior aqui. Do diâmetro desse círculo. Pra dar pra fazer um aqui e outro aqui. Então primeiro você vai pegar o verde. Aquela mesma misturinha que a gente fez. Que é o nosso verde. Vou colocar o amarelo também. E se você quiser escurecer. Você pode colocar um pouquinho do vermelho também. Tanto esse quanto esse funciona. O que tiver aí na sua paleta. Essa aqui vai ser a base das nossas folhinhas. E aqui, ó. Eu vou pegar esse marronzinho que tava. Vou colocar mais. Esse aqui é o amarelo ocre, tá? E vou misturar com um pouco de marrom aqui na minha paleta. Pegar esses dois. E vou passar ao redor do meu recipiente. Vou fazer um arco. Aqui, ó. Muita água, né? Saiu uma aguinha aqui. Que tava dentro do copo. E vou fazer a outra aqui. A partir desses dois arcos. A gente vai fazer o nosso raminho. Nossas guirlandas. Então vamos lá. Vou pegar o verde que tá aqui. Vou adicionar um pouquinho mais de amarelo. E vou fazer vários raminhos saindo daqui, ó. E de cá também. Não tem problema se misturar. Fica um efeito bem legal. Como vocês estão vendo aí. Como esse é o tom mais claro, vou deixar ele bem rechunchudo. Pra gente vir com mais definição com outro tom de verde. Então vou fazer a mesma coisa de cá. Fazer um até maior aqui. E ramificando mais ainda ele. Sem medo de ser feliz. Agora a gente vai pegar o nosso verde com menos água. Ou seja, ele mais concentrado. E você vai colocar o vermelho junto. Que vai ficar mais ou menos nessa consistência e nessa cor aqui. Você pode usar esse vermelho ou outro, tá? Eu vou virar assim pra facilitar na nossa mão. Que a gente vai fazer esse exercício assim, ó. Apertar o pincel aos poucos. Que aí vai formar quase uma gotinha. Então mais fina no começo e depois mais grossa. Olha que legal. Fazendo um efeito de folhinha mesmo com o próprio pincel. Então você vai colocar aqui mais fininho. E apertar o pincel. E soltar. Além de fazer uma aquarela super fácil. Você ainda pratica a sua técnica com pincel. E você vai fazer isso deste lado também. Quanto aos raminhos de cá. Você pode pegar, ó. Fazer esse maior. Outro maiorzinho. E aí você vem com raminhos dentro desse galhinho. Então pra lá. Pra cá. E a mesma coisa nesse menorzinho. Quanto mais pra cima. Menor a folhinha vai ficar. Vai ficar menos comprida. De cá a mesma coisa. Como se a gente estivesse fazendo um mini desse aqui. Vou adicionar mais um aqui. Colocar esse mais amarelinho. Fazer outro aqui também. E outro aqui. Percebe que ele vai diminuindo o tamanho. E de cá. A gente continua fazendo. Pode virar a folha. Como você achar melhor. Vim aqui, ó. Pressiona e solta. Pressiona e solta. Pode fazer uns menorzinhos também. Aqui eu vou fazer ao contrário, ó. Pressione e soltei. Pressione e soltei. Pressione e soltei. Pra facilitar, você pode colocar mais água. Agora eu vou fazer uns risquinhos. E a gente vai fazer outra coisa super legal também. Que é. Você vai deixar aqui, ó. Na sua paleta. Bem concentrado de água e de pigmento. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou fazer agora com esse verde mais claro. Umas gotinhas. E o gran finale. Vou pegar aqui um cotonete. Colocar no vermelho. E fazer algumas bolinhas, gente. Essa aqui é pra aquelas pessoas que gostam de colocar tags junto ali do presente na embalagem. Então, ó. Certifique-se que você tá cortando reto. Vou te ensinar aqui mais ou menos como que é o formato. Eu tô aproveitando que essa foi uma folha aqui que meu cachorrinho tinha mordido, tá vendo? Então, eu vou aproveitar essa folha. E vou fazer uma tag de presente. Faço assim. E aí, aqui, ó. Os cantinhos. Em ângulos parecidos, né? Se você não estiver medindo. Faz o furinho aqui no meio, ó. Se você tiver aquela maquininha. Como é que é o nome, gente? Daquele negocinho que fura o meio aqui. Redondinho. Que aí você passa uma fita. Então, eu vou ensinar você a fazer essa tag também. Primeiro, vou fazer tanto a árvore dourada quanto a verde. Então, vamos fazer primeiro a verde. Que aí, logo em seguida, eu faço a dourada por cima com a pintura seca. Então, ó. Eu vou misturar o meu verde com o amarelo. Pra deixar uma tonalidade mais amarelada mesmo. Pra diferenciar um pouco. Aqui em cima, eu quero deixar aquele presente de... E esse aqui para. Então, eu vou fazer aqui embaixo. A árvore. Vamos fazendo aquele formato de triângulo também, tá? E esse pincel tá bem grande. Então, eu vou trocar por um menorzinho. Sem muita... Muito perfeccionismo, não. Não precisa. A árvore vai vir até aqui, ó. Até o final. Então, eu vou fazendo. Assim. Bem simplesinho. Representando aqui as folhagens da nossa árvore. Verde mais escuro. E vou fazer uma como se estivesse atrás dela. Só que mais baixinha. Se você quiser esperar secar, viu? Tudo bem. E vou fazer outra aqui, ó. Como se ela estivesse sumindo da folha. Olha que fofura que fica. E aí, me conta. Foi divertido? O que você achou? Você experimentou alguma dessas pinturas? Você fez todas? Me conta aqui nos comentários. Que eu quero saber. E se você teve alguma dificuldade no processo. Ou se você achou super fácil. E criativa de fazer. Converse aqui comigo nos comentários. Que eu vou adorar. Saber o que vocês acharam. E é claro. Se você tiver sugestão de algum vídeo. Que você queira ver por aqui. Não esquece de colocar. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E obrigado por ficar comigo até aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.